Me fala, como é que foi essa coisa de vocês gravarem essa música maravilhosa que não caiu na minha mesa? Meu Deus, meu Deus, como foi esse negócio, cara? Do Yavé se manifestará? Cara, pra gente foi assim, foi uma experiência muito louca, porque há muito tempo atrás a gente tinha ouvido essa canção Quando ela estava bem no comecinho lá fora, que o Oasis lançou E, cara, a gente comentou entre a gente, né? Falou, cara, seria tão legal, né? Se a gente pudesse ter a oportunidade de gravar essa música Só que a gente nunca tinha gravado versão, então a gente falou, ah, não, mas geralmente é um pouco complicado mexer com versão e tal Falou, ah, deixa quieto, né? Se Deus quiser, um dia cai na nossa mão e tal E beleza, passou um tempo, né? Aí depois de alguns meses a gente já tinha até gravado nosso DVD e tal A gente estava conversando, porque a gente viu um vídeo dela de novo E a gente falou, nossa, cara, seria tão incrível, né? Se a gente conseguisse essa canção pra gravar Mas aí aquela coisa também, ah, mas não vamos atrás não, deixa quieto Mas seria lindo, Senhor É tipo assim, Deus, se tu quiser, faz alguma coisa aí E aí, cara, quando a gente viu Isso era um dia, eu não lembro, isso era um domingo à noite No outro dia Foi Você entrou em contato com a gente Foi, no outro dia Cara, a gente falou isso no outro dia Não pode ser coincidência É, não Primeiro foi até o Gladson, né? Uhum Falou, cara, o Marcos quer gravar com vocês a música Iavé A gente vai, que Iavé? Que música Iavé? Não, a música Iavé, tá? A gente falou, cara, como assim? Que negócio é? Tinha que ser, né, amigo? Tinha que ser Deus fez do jeito que ele quis fazer Eu tô, assim, impactado, impactado pela visão Eu até confesso, né, que eu não conhecia a canção de forma pelo original, né? Em espanhol, do Oasis Eu tava ouvindo a Camila Barros pregar numa das nossas igrejas, André, Verbo da Vida, em Petrolina E aí eu fui vê-la pregar, coloquei a administração Só que antes dela ministrar, o grupo de música da igreja local começou a cantar Iavé, se manifestar Eu falei, ishi, vocês têm um são? Eu comecei a me arrepiar, eu, caraca, tem um são demais aí Aí o Senhor falou comigo, pega essa música e grava Porque eu vou trazer um avivamento Aí eu, o avivamento tá no Brasil, as igrejas estão no Brasil Se tem igreja tem avivamento Mas o Senhor me falou sobre um outro patamar no profético A gente sabe que as pessoas, elas entendem o que é adoração Mas o profético parece que houve um desligar de botão Acho que o André vai falar muito bem isso É um medo do profético Parece que nem todo mundo pode profetizar E a Bíblia diz que dentre todos os dons que você pode almejar O de profetizar tem que ser o maior deles E a igreja ficou um pouco fria nesse sentido do profético Do mover claramente, né? Daqui a pouco a gente vai entrar, né? Sobre a Ludmilla Que tem tudo a ver com essa coisa do profético E eu orando, o Senhor me mostrava Jovens e adolescentes Cheios do Espírito Orando em línguas E desde esse dia que a gente lançou Yavé até hoje André, é surreal Onde a gente passa? A gente põe as mãos Essas pessoas são batizadas no Espírito Santo Então a música Nossas crianças estão cheias Teve uma caravana agora na Baluarte em Angola 60 mulheres que nunca tinham orado em línguas E puseram as mãos com a música Yavé tocando e foram cheias do Espírito O maior testemunho que a gente teve no YouTube Foi uma mulher dizendo Enquanto eu estava ouvindo O Espírito Santo veio sobre mim E eu comecei a orar em línguas Então a música é só um canal Deus está nos usando mesmo como um veículo Mas eu confesso que eu estou impactado Com esse mover que tem acontecido no Brasil Por meio de Yavé em português, né? Nossa versão oficial E o coração de vocês derramado A igreja entendeu isso, né? Né, André? Eu acredito que músicas são flechas, né? Músicas, elas conhecem As pessoas acerca das quais Elas vão ser ministradas Eu já ouvi várias vezes Quem pode falar muito melhor de ser a eixo Mas eu já ouvi várias vezes Que a música escolhe A música escolhe a pessoa Não é a pessoa que escolhe a música É a música que escolhe a pessoa E quando a música vem do trono Quando a música vem do alto Quando a música vem de Deus Ela vem teleguiada Não adianta qualquer circunstância surgir Não adianta levantes Às vezes os levantes que a gente passa São anúncios de que é de Deus Porque se você espera Que você vai fazer um impacto No mundo espiritual Sem que haja uma reação Você também não entende de mundo espiritual Mas quando existem músicas Que Deus escolheu pessoas específicas Para ministrar Essas músicas Elas vêm com um poder diferente Elas vêm com uma unção diferente E quem ouve vocês cantando Yavé Eu confesso Agora vou falar uma coisa real Eu nunca ouvi a original Eu nunca ouvi a versão original Mas eu acredito que principalmente Agora depois do que eu vi ali Depois do que nós acabamos Exatamente Todas as versões são originais Me salvou Do cancelamento musical agora Grande foi o livramento Mas o que eu acabei de ver ali naquela igreja Que a gente está aqui Para quem não está entendendo ainda A gente está aqui Depois de um momento de gravação Da Yavé com o público E o que nós acabamos de testemunhar ali dentro Foi o céu invadindo a terra Vocês vão ver daqui a pouco as imagens Vocês vão ver o clipe E vocês vão entender O quanto Deus Quando Ele quer derramar Nada impede E vem em gotas grossas A chuva de Deus Foi algo sobrenatural e poderoso A música escolheu vocês Amém Amém A gente crê nisso Já que essa música escolheu vocês Deixa eu dizer uma coisa para vocês Como quem tem 30 anos de ministério quase Quantas músicas você tem, Sheila, já composta? Perto de 300 Gente, é um livramento Senhor da glória Mas assim O que acontece quando uma música escolhe a gente? Quando Deus manda uma música para a gente gravar Seja através da gente Seja autoral ou não Deus mandou uma música para você gravar Vem junto com ela o desafio de viver aquilo Existem coisas que eu estou vivendo hoje Que eu escrevi ou gravei há 20 anos atrás Meu Deus Mas o que está acontecendo? Como você falou em derramar do Espírito Santo Em avivamento Batismo com o Espírito Santo Eu lembrei de quando eu era criança E nos cultinhos infantis As tias clamavam para que nós fôssemos batizados com o Espírito Santo E ali a gente foi batizado A minha geração foi assim A gente ficava em consagração Crianças de joelho orando e clamando E a geração de vocês precisa perpetuar isso Vocês têm que dar essa continuidade Não pode parar aqui Porque senão daqui a pouco os filhos de vocês não vão falar em línguas Eles não vão orar em línguas Porque não vão achar que é importante Sabe? Então é muito importante isso aí que você está falando De você estar ministrando esse avivamento Para que elas possam fluir no profético mesmo E possam adorar a Deus E possam querer mergulhar mais fundo em Deus Não ficar só no raso No superficial Mas mergulhar em Deus E que elas tenham consciência de que esse avivamento vai vir Com a palavra Com a oração Com o jejum Com a vida de intimidade Não é como alguém que bota uma mão em hora Que as pessoas estão mal acostumadas Elas vão no evento e querem viver uma experiência Mas o que acontece da porta para fora É o que vai determinar Se esse avivamento existe ou não A gente recebe o avivamento aqui Mas manifesta a fé que a gente recebeu aqui lá fora No dia a dia Todo dia é uma decisão De permanecer avivado De permanecer vivo em Deus Que precioso Meu Deus do céu E é isso que a gente criei Uau, né? Forte, né? Uma mãe grande, né? Dizendo A gente recebe, viu? Pelo amor de Deus A gente tem visto isso Essa necessidade Da nova geração Manter a chama acesa Porque se tem essa coisa Vem experimentar Venha ter algo novo Venha E não A gente precisa levar isso para casa A gente precisa levar isso para as ruas Acho que no momento de ministração Enquanto a gente ministrava Iavé Me veio uma palavra muito forte De que o poder de Deus Só está esperando uma mão disponível Para ser liberado Porque a Bíblia diz que o poder é dele Mas se manifesta por meio de nós Mas não é na igreja Na igreja tem muita gente Super poderosas em Deus É lá fora É nas universidades É nas escolas Sabe? É onde a gente está passando E nós somos embaixadores de Cristo Aqui na Terra É onde a gente está passando É onde a gente está passando É onde a gente está passando